Devido a lesão, eu tive realmente, minha sequência foi interrompida, eu fiz a pré-temporada toda praticamente jogando entre os 11. Na minha estreia contra o RT, tive essa lesão, onde falaram que eu ia ficar no mínimo um mês parado, e eu acelerei o procedimento de recuperação para estar ajudando o time. Fui para os últimos dois jogos, não 100% das minhas condições. Fisicamente ainda não estou 100%, porque como atropelei algumas etapas, pulei um pouco essa parte física. Mas pode contar comigo sempre, eu vim para ajudar o Vila, acreditei no projeto do Vila, e vou estar sempre pronto para ajudar. Seja entrando logo de começo no jogo, ou durante a partida, eu vou estar sempre pronto a ajudar. Você que já passou por grandes clubes, já jogou no Serio, foi naturalizado polonês. Esse grupo, o que você tem a dizer do grupo que você trabalha hoje? Olha, eu dei até uma entrevista ontem, falando sobre isso, que já trabalhei em muitos grupos. Mas esse, não só de qualidade de jogadores, mas qualidade de pessoas. É um dos melhores grupos que eu já trabalhei. Pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que estão focadas no objetivo, e o principal, sem nenhuma vaidade. Não interessa quem faz o gol, quem dá o passe. Tem jogadores que ainda não tiveram oportunidade de jogar em times grandes, outros já consagrados, como Mancini e Fábio Júnior. E dentro do vestiário, todo mundo é tratado igual. Se o Moresco precisa dar uma dura no Mancini, ele dá. O Mancini aceita, respeita e vice-versa. Então, acho que isso está fazendo do grupo do Vila um grupo muito forte.